23 de Julho de 2020 Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, caminhais para um futuro de grandes provações espirituais. Sereis perseguidos por causa de vossa fé, mas não recueis. Meu Senhor caminhará convosco e sereis vitoriosos. As glórias desse mundo passam. Buscai aquilo que vem de Deus. O demônio age para afastar-vos da verdade. Dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei o caminho seguro. Voltai-vos àquele que é o vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome. Não há vitória sem cruz. Aconteça o que acontecer, não vos esqueçais. A presença do meu Jesus na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade, é uma verdade innegociável. Não permitais que o lamassal das falsas doutrinas vos contamine. Sois pertença do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.